Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A campanha de vacinação contra a influenza, que seria encerrada nesta sexta-feira, foi prorrogada até sábado. Sábado serão atendidas crianças de seis meses a cinco anos de idade. Serão instalados 173 postos de vacinação aqui em Manaus, envolvendo 1.400 profissionais da saúde. Para você ter acesso a esses postos de vacinação, você confere a lista no site sensa.manaus.am.gov.br. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.